Salve, rapaziada! Aqui é o canal Criminal Cortes, os cortes mais criminais do YouTube. Agora se liga nesse episódio. O que mais você trampou? É, trabalhei... Eu trabalhei em loja de shopping. Isso é bom. Eu trabalhei muito tempo em loja de shopping. Eu trabalhava de vendedora. Eu trabalhava num shopping lá no Rio de Janeiro. Isso é a época que eu fazia faculdade e morava no Rio. E eu trabalhava numa loja de rica, de dondoca, assim. Então, a gente atendia pouquíssimas pessoas por dia, mas quando atendia, você tinha que dar um puta de um tratamento. E teve uma mulher, uma vez... Eu nunca vi esse acessório, gente. Eu juro, não é piada. Era uma senhorinha. E ela queria um vestido, tomara que caia. E o vestido custava 800 reais. Isso, gente, hoje eu já acho caro. Isso há 15 anos atrás era muito dinheiro. Tipo, ela ia salvar o meu mês. E eu não tinha o tamanho dela. Digamos que ela usava M e eu só tinha o vestido P. Aí ela falou, não, mas eu quero provar mesmo assim. Falei, a senhora vai provar. Eita! Tem alguém que vai provar esse vestido hoje? É a senhora. Nem que eu tenha que chamar as outras. Vendedor naquela, uma cavalaria aqui, a gente puxa, 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 esse vestido vai fechar. Aí, gente, eu fiz uma força tão grande. O zíper era atrás. E eu me abaixei e puxa zíper. E aperta, e aperta, e aperta. A hora que eu fechei, a véia peidou na minha cara. Por Deus. Nossa senhora. A véia peidou na minha cara. E como ficou o clima? Ficou. Aí fez. Fiz. Aquele peidinho. Aí acho que teve aqueles 5 segundos de... O que que tá acontecendo? Nossa, mano. E daí ela olhou pra mim, o vestido apertadíssimo. Sabe quando a roupa tá tão apertada que tem umas dobras que você nem tinha que salto pra fora? Sabe quando essa linguiça aqui do sovaco salto? Aí ela olhou pra mim, muito sem jeito, falou, eu vou levar. Falei, a senhora vai levar. Se tem uma coisa que a senhora vai fazer hoje, é levar esse vestido. E ela levou, tadinha. Nossa, mano. Mas ela queria levar. Ela queria levar. Eu só enfiei ela no vestido, vai. E ela anda com esse vestido até hoje. Acho que foi impossível tirar a minha tava com o vestido até hoje. Coitada. Trabalhei em várias coisas. Trabalhei em agência de modelo. Não como modelo, obviamente. Essa foi uma parte boa da minha vida. Nunca conheci tanto homem bonito pra me dizer não. Você sempre foi a tirada? Muito. Sempre. Sempre, sempre. Eu sempre fui de escolher e ir pra cima. E tô assim. Levou não, beleza. Parte pra próxima. Simbora. Vamos. Não, tem que ver eu no Instagram. No Instagram, gente. Eu sou um tra-ta-ta-ta-ta-ta. Isso que eu falo. Aí os caras não me respondem que acham que eu tô zoando. Ah, mas você já chega logo, pá. Chego. Agora eu tô chegando mais tranquilinha. Agora eu tô chegando só com o zoinho. Sabe o zoinho aberto? É. Os dois assim, né? Mas às vezes eu faço umas piadas, umas cantadinhas com trocadilho, pego a profissão da pessoa, sabe? Teve um pagodeiro que eu joguei umas três músicas na cara dele, assim, e daí rimos muito e ele não quis nada. Mas... Ele deve achar que você tá zoando, caralho. Então, aí teve um menino uma vez que falou, nossa, eu não achei que era verdade, achei que você tava zoando. Ainda bem que você respondeu, eu fiquei um tempão com ele. Mas... Por que que eu vou perder meu tempo, gente? De ir lá ficar zoando um homem gostoso? Ah, olha esse cara gostoso, eu vou zoar ele. Ai, que cara maravilhoso, eu vou zoar ele. Ah, sabe o que eu lembrei? O dia que vocês postaram, que eu vinha, vocês postaram a agenda, a galera, que mané, Bruna. Eu preferi o Neymar. Gente, eu também. Porra. Comentário bosta. Cara, eu também preferi o Neymar. O Neymar me ajudava pra caralho. Olha, o Neymar aqui, primeiro, vocês iam ter muito mais audiência. Segundo, eu fiquei pensando nisso depois do Neymar. O Neymar, na minha vida, já ia me ajudar. Se o Neymar me substituísse em alguns momentos da minha vida, nenhum namorado meu tinha terminado comigo. É, não. Se é o Neymar dando em cima de qualquer cara que te deu não, eles ficavam. Eles ficavam. Nenhum cara ia broxar pro Neymar. Nenhum cara ia dar um pé na bunda do Neymar. É o Neymar, caralho. Você pegaria o Neymar? Pegaria até, nossa senhora. Chupa até achar um feijão. É o Neymar, ele... Não. Fui muito longe? Não, eu iria mais. Caralho. Caralho, essa eu nunca ouvi, mano. Essa foi boa. E não... Até achar um feijão. E, gente, eu sou velha. E eu lembro do Neymar quase criança. Ele era zoadinho. O Neymar agora tá um gostoso do caralho. Tá bonito pra caralho. Eu pegava o Neymar com a cara que ele tá hoje, pobre. Pobre, pobre, pobre. Neymar, perdeu. Não é nem mais o Neymar. Aquela lata dele, hoje... Então você pegaria o Sózia? Pego. O quê? Pego de boa com aquela lata? Pego. Se ele fosse... Mano, eu vou te mostrar o Sózia. Se ele fosse Vladimir, motorista de Uber, pego. Pegaria? Claro. Será que esse glamour não deixou ele mais bonito? Esse dinheiro, a fama? Não, eu acho que o dinheiro ajuda, não sei, né? Tipo, uma lente no dente. Não sei o que que... Mas ele tá bonito. Tá, mano. Tá. Então, quem disser que ele não tá bonito é uma mentira muito grande. Ele tá. Ele tá. Ele é bonito. Ele é bonito. Ele tem uma presença. Ele tem um charminho. Ele tem um charme. Ele tem o getty-getty dele. Ele tem. Acabei de ver o documentário dele na Netflix. Você viu? Você gostou? Nossa, gostei bastante. Vocês viram? Eu vi, caralho. Nossa, legal pra caralho. A gente conversou com ele pra... Ele e o Sózia. É, ele é mais bonito que o Sózia, né? Mas o Sózia é muito parecido. Ah, mas eu pego. Oi, Sózia. Deixa eu ver o Sózia. Manda uma DM aqui, bebê. Mano, é muito igual. Não, mas ele é mais bonito. Se ele mandar, eu vou catar e eu mando aquele zoninho. Não, o Sózia também parece. Não, mas o Neymar é mais bonito. É, mas o Sózia também é bonitinho, viu? É, o Sózia é bonitinho. O Neymar é bonito, é isso. Pegaria o Sózia também, viu? É isso, gente. Caralho, moleque. O Mítico tá pra festa mesmo, né? Eu gosto que... Mano, ele é muito assim. É que ele... Não, não, também não. Eu tô arrependido porque ele falou que ia contar aquela... Aquela... Aquela história. E ele já se arrependeu, pô. Não, não é. Porque é como eu falei pra ela. As pessoas assistem, mano. As pessoas assistem, isso é. E é bem provável que tá assistindo no momento, porque é a Bruna. Entendeu? Ah, o... Ah, menina, você não tem o que fazer, não. Arranja um emprego, olha aqui. São três e meia da tarde, sabe? Nossa, terça-feira, cara. Eu vou arrumar um emprego integral pra essa menina. Ele precisa um dia contar essa história, mano. Nossa, eu tô louca pra saber. Você acredita que tem fã que vem e me manda? Cadê a história? Olha lá o que eu vou ficar falando. Só que é muito doido como as pessoas que seguem a gente acham as pessoas nas histórias. Por isso que eu falei pra vocês... O povo pra achar. O povo FBI, gente. O povo caça. É sério. É sério. Oxe, o cara vai morrer. Meu Deus do céu. É, mano. É horrível isso. O povo pra achar o povo que a gente conta, que a gente tá expondo, sabe? O FBI da putaria. O gordão tá pulando ali. O gordão tá assim. Mas é, o povo vai muito fundo. Se você dá um detalhe, morena, moreno, sei lá quem. Igão, o que eu recebo de perfil... Não vai acabar esse papo, você vai ter que ficar sabendo. Não, não, não. O que eu recebo de perfil... Tipo, a pessoa manda um perfil no Instagram e fala foi pra esse cara que você deu? Eu falo, gente... E foi, né? E geralmente foi. Já aconteceu isso... Aconteceu muito isso comigo. Eu conto a história aqui. Eu vou abrir o direct e tem gente falando... Essa mina... Eu falo, caralho, como, mano? Nossa, deixa eu contar o negócio pra vocês. Você segue todas, pô? Não, não todas. Eu parei de seguir. Deixa eu contar o negócio engraçado que aconteceu. Eu postei uma foto no... Que esse tempo tava no Rio de Janeiro. E a história foi o seguinte. Fui pra balada. Eu nunca uso batom vermelho. E nem lembrava por quê. Aí passei um batom vermelho. Fiquei me sentindo. Nossa, alululululul. Caralho, beleza. Fui pra balada. Beijei o menino. Gente, eu tô beijando o menino? Beijei. Aí, e eu que... Geralmente eu não gosto de ficar de casalzinho. Então eu beijo, pego contato. Vida que segue. Ou vou pegar outro. Ou a vida que segue. Ou vou voltar com meus amigos. É, é. Enfim. Não fica do meu lado. Não fica do meu lado. Aí, eu beijei o menino. E eu peguei o meu celular pra pegar o Instagram dele. E a luz acendeu no meio da balada. Aí o Rafa, esse meu amigo, chegou, segurou o meu braço e falou, desliga a luz desse celular agora. E vai pro banheiro rastejando. E eu falei, meu Deus do céu. Quê? O que que aconteceu? Aí eu baixei a cabeça e fui pro banheiro. Gente, a hora que eu cheguei no banheiro... Sobe de seu. O quê? Eu vou achar a foto depois. Tinha batom do meu nariz. Aqui. 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 Nossa, parece que eu tinha beijado coringa. Parece que eu tinha sido abusada no macho. Do nada. Aqui. Batom pela cara inteira. E daí, todo mundo tava no banheiro, todas as mulheres começaram a rir, a gente riu muito. Aí o Rafa ainda falou, tira uma foto, pelo amor de Deus. Cadê a foto? Claro que eu tirei a foto. E eu achei muito engraçado. Não, o cara devia estar todo ensanguentado também. Tipo, você parece o cara todo, tipo assim, tá zoado. O que que aconteceu com esse mano aí, mano? Pois é, o que que aconteceu? E ele saiu de boca. Caraca, eu acabei de pegar a Bruna ali, mano. É um cara todo cagado. Gente, olha aqui, ó. Mano, foi um beijado. Não, que isso, mano. Não, foi um beijado. Esse aqui chupou até chão e feijão. Aí. Mano, no nariz, cara. Mano. No nariz. Por isso que eu tô com essa cara de que achei muito engraçado. Só que eu não guardo isso pra mim. Eu, óbvio, que eu postei essa foto. Você postou? Claro. Eu acho isso maravilhoso, entendeu? Aí eu postei essa foto e falei, gente, beijou o menino. Beleza. Você acredita que passou uma semana esse menino que fez isso aqui na minha cara, me mandou um print de um cara ameaçando ele. Irmão. Beija direito, hein? Tô ligado que cê pegou a Bruna, tô ligado com o TLG, tá ligado? Uhum. Tô ligado que cê pegou a Bruna, cê não apareça aqui em São Paulo que nós vai te quebrar, João. Caralho. Aí eu falei, nossa, só que era um perfil fake, claro, eu achei engraçado. E daí o menino falou assim, o menino que eu peguei falou assim, ah, não vou nem ligar, né, que meu nome não é João. E daí eu falei, nossa, que moleque engraçado. Eu achei engraçado ele falar isso. Achei engraçado. Eu falei, nossa, moleque, é do humor. Avançar. Humor, piada. Aí eu peguei o meu negócio pra ele e falei, não, imagina, é fake e tal. Daí ele falou, não. Daí ele muito sério e falou, não, e realmente eu não sei da onde que ele tirou que meu nome é João. Mãe, não era piada. Ele não entendeu. Aí ficou ruim. Aí eu nunca mais vou pegar porque eu vi que ele era muito burro. Tá doendo. Mas eu fiquei empolgada. Ele falou, nossa, fazendo piada. Ele falou, não, não era. Faltou isso aqui. Agora ele tá assistindo, tá chachado comigo.